Não sei, não sabe ninguém Porque canto frado neste tom magoado de dor e de pranto E neste tormento todo sofrimento Eu sinto que a alma cá dentro se acalma nos versos que canta Foi Deus que deu luz aos olhos Pervoou as rosas de oiro ao sol e para a delas Foi Deus que me pôs no peito O rosário de penas que vou desfiando e choro a cantar Me pôs as estrelas no céu e fez o espaço sem fim Deu-lhe tuas antorinhas Deu-me esta voz a mim Nesse canto Não sei o que canto Misto de aventura, saudade, ternura e talvez amor Mas sei que cantando Sinto mesmo quando Se tem um desgosto e o pranto nos rosto nos deixa melhor Foi Deus que deu voz ao vento Luz ao firmamento e deu o azul às ondas do mar Foi Deus que me pôs no peito O rosário de penas que vou desfiando e choro a cantar Fiz poeta ao roxinal Fiz poeta ao roxinal Pôs no campo o alecrim Deu as flores à primavera E deu-me esta voz a mim Deu as flores à primavera E deu-me esta voz a mim Deu as flores à superasma Foi? Você se viu aquis ou mancope Foi uma bala de abre Pouco